Gourmês na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Boa tarde, pessoal. Nós estamos começando com muita alegria. O programa de hoje é alegria e bonito vai ser o programa, vocês vão ver. Porque nós estamos aqui com o Rogério Pontes. Eu sou um trapalhão para nome e vou te contar a preta que vou te contar. E a preta Santos. A preta com dois tês que é para poder diferenciar. A preta com T só nós temos uma porção, então vai ser a preta Santos. Até a preta Gil é com T só, então não tem problema. Bom, de qualquer maneira, os nossos convidados de hoje, os dois são o Rogério Pontes e a... Eles têm uma atividade em comum hoje. O Rogério é o idealizador, vamos contar isso aqui agora, de uma casa em Porto Alegre que está criando um conceito que está sendo muito bem divulgado e bem frequentado, que é a Notting Hill, que é ao lado da Igreja Santa... Praticamente ao lado da Igreja Santa Cecília, ali na Rua Santa Cecília, entre a Dona Eugênia e a Felipe de Oliveira, quem, por exemplo, vem da Ipiranga, atravessa a Felipe de Oliveira, logo depois, aquela parte daquela quadra tem duas mãos. Então não tem problema, a Igreja Santa Cecília, ao lado quase é o Notting Hill, um nome interessante. Rogério, vamos começar por ti, que afinal de contas o dinheiro sai de algum bolso, não é preto. Rogério, conta o que que tu fazia envolvendo gastronomia para trazer uma, não uma confeitaria, mas um conceito de, vamos dizer assim, de doce, salgado e simpatia. Conta para o nosso colega, conta o teu histórico nessa área aí e depois como surgiu a ideia da Notting Hill. Ele veio de dentro do Liverpool, que é o meu primeiro restaurante. Do Liverpool que está aí, que está bombando. Está tocando um pouco forte. É um bom restaurante, excelente. E ele vem, muitas ações a gente fazia ali, fazia uns chás. E dali surgiu uma ideia de criar, trazer um pouco mais, além de Liverpool, que é uma cidade bem distante de Londres, mas trazer aquela inspiração londrina. O clima londrino. O clima londrino para dentro do bairro ali. Surgiu a oportunidade e a gente criou esse projeto, eu e a Preta. Criamos um projeto de trazer... A Preta já trabalhava contigo? Não, nós ficamos juntos cinco meses antes de iniciar, fazendo o projeto, montando, trazer essa cultura britânica do chá e do clássico, misturado com um pouco de modernidade, como é o ambiente e trazer todo esse dia a dia londrino, na verdade, que é o que a gente baseou. Você já morasse na Inglaterra? A gente já passeia por lá, já conheço. Imagina, tem Liverpool, que aliás é uma cidade emblemática por muitas coisas, inclusive inteiras. Inclusive a música... Inclusive a música, indubitavelmente por causa da música também. Exato. Mas e Londres tem a sua... Londres é o mundo inteiro, né? É outro mundo, né? É o mundo, é o mundo. O mundo está lá dentro. Inclusive na área gastronômica. Londres evoluiu, a Inglaterra mesmo evoluiu muito nos últimos 20 anos. Londres é o... Recebendo influência externa, né? Isso, isso. A culinária deles, ela nem é tão diversa, mas recebendo todas as influências externas, eles compuseram. Eu não vou alunos há muitos anos e eu não tenho acompanhado, assim, fisicamente essa situação, mas eu tenho sentido pelos comentários dos amigos, pelos comentários dos... Mudou bastante e ela está diversa, completamente diversa. É o que eu sinto, inclusive, em filmes e vejo em reportagens, os relacionamentos. Quando eu voltar para a próxima vez agora, esse ano na Europa, eu vou talvez dar uma chegada lá para dar uma... E não deixa de ir em Notting Hill, que é um dos bairros londrinos mais interessantes. É. Colorido. É verdade. Totalmente diferente. É verdade, eu conheço. E preta, me diz uma coisa. E essa história do Notting Hill, que o Rogério te captou, onde tu trabalhava antes? Ah, eu trabalhava em outra empresa. Sim. Em outra empresa, em outro restaurante. Sim. O Rogério, a gente teve a nossa primeira reunião, me apaixonei pelo projeto e depois foi trabalhar com prazer. Eu gosto. Está indo bem o Notting Hill lá? Graças a Deus. Quais são, assim, essa ideia, clima e tradição londrina, com a nossa, vamos dizer assim, informalidade. Está dando certo isso aí? Nossa formalidade, estou dizendo, nós do Brasil, né? Sim, sim, do Brasil. Essa coisa que nós achamos que pode ser tudo, tudo se ajeita. Por exemplo, vocês vão ver depois, a preta já fez a nossa bancada ali e trouxe o... A torre, né? A nossa torre da rainha. Que é um dos serviços lá do Notting Hill. Na verdade, é um dos itens do nosso cardápio, é a torre da rainha. Perfeito. Quando a gente montou o cardápio, eu e o Rogério, quando a gente começou a montar o cardápio do Notting Hill, a gente queria achar um lixo no mercado de Porto Alegre. O que que Porto Alegre, de repente, não teria? O que a gente poderia trabalhar? O que seria bom? E a gente pensou. Daí, como o Rogério já tinha viajado muito, a gente começou a conversar muito sobre isso. E a gente pensou que Porto Alegre deveria novamente começar a tomar chá, né? Eu vou voltar a tomar chá, voltar a essa cultura do chá e do prazer de dividir uma torre, de estar com os amigos. Não era apenas uma doceria, a gente queria algo mais em Porto Alegre. as fotografias eram maravilhosas, os mercados de especiaria que eles tiveram, eles foram na Jordânia, as foram pro Izean, o Pipe, e ela já esteve lá. Ela disse, pô, valeu a tua dica, que ali ficou maravilhosa. Que bem. Então, é uma referência que se tem, mas eu também, eu moro, eu sou vizinho, praticamente, aliás, já fui até coroinha na Igreja de Santa Cecília, é verdade, né? Na época do Pai de Bruno, o Pai de Degaro lá está há 30, 40 anos, lá. E a minha missa das nove que eu ia quando criança era na Santa Cecília. A gente saía dali, ficava ali, depois a gente saía caminhando, eu moro a três quartos acima, ali na Dario Pederneiras, e a Dario, a Santa Cecília faz referência com a minha... Com a tua história. É por isso que eu tenho facilidade de localizar e dizer para os rios, não preciso copiar. Eu sei já que é exatamente. Eu não preciso copiar, eu já falei, né? Eu vou na Santa Cecília, 1535, nós em Rio, e nós vamos fazer o nosso programa de hoje. A Preta vai elaborar dois produtos, vamos dizer assim... Que compõem, né? Que compõem a Torre da Rainha. Que compõem a Torre da Rainha, que é o produto... Aqui o pessoal da televisão, já antes do programa... O pessoal aqui na televisão, aqui na televisão, os espectadores sabem, que eu sempre falo, eles começam a fazer fila antes do final do programa para ir... Mas nós pensamos neles. A gente trouxe uma Torre bem completa para todo mundo. Ó, o Chico e o Beto são os primeiros, são os primeiros do time aqui que dá... Eu hoje tenho jogo, por exemplo, vocês não vão poder ver, nem o Chico, nem o Vé, vão poder ver o jogo do Inter, porque os dois são colorados, aliás, como eu. Eles não vão poder ver, porque vão estar trabalhando aqui na RDC, cruzando as conversas, né? Então, eles vão antes do programa, no final do programa aqui, eles já se distraem um pouco com a qualidade da Notting Hill. A Preta vai fazer bujé de frango e vai fazer um limon pie. É, vou montar um limon pie. Então, vocês vão gostar da sequência do programa. Eu quero fazer duas referências antes de encerrar. Eu fico impressionado, todos os dias a gente não se dá conta, porque eu sou advogado, disse o Rogério. Então, eu sempre acho que a televisão tem uma... Assim como no horário das seis horas, a gente não consegue... Eu, particularmente, não sou empresário do ramo da comunicação, nem sou comunicador, né? Eu fico impressionado com a nossa... com a penetração num programa como esse. Vocês vão sentir isso. Eu hoje cheguei no Fórum da Tristeza, o Escrivão, que é meu amigo do Fórum de muitos anos, né? Ele, quando ele era rato de cartório, o Escrivão lá da Vara Civil do Fórum da Tristeza, me falou, Pai, quando eu saio, o que dá tempo, eu vejo o programa legal pra copiar umas receitas, aquelas coisas todas, né? Fiquei impressionado. Parei pra botar gasolina no posto da Silva Sol, no posto de Piranha, que tem tudo, né? Na Silva Sol, ali perto de nós, ali. Sim, nossa. No começo da Felipe de Oliveira, lá na frente dos bombeiros, né? Ela, ele, um dos atendentes me disse, eu tenho visto o seu programa, inclusive, o dono lá do Boi que Berra me disse que vai voltar o seu programa. O Boi que Berra é aquela laranja que tem ali na Itália, na João Guimarães. É, esquina com a Felipe. Com a Felipe. E ele já sempre aqui no programa fazer um filé, e eu disse pra ele que ele tinha que fazer um filé homoginato em qualquer hora dessa, ele já disse pro cara do posto, o Guto, que me atendeu hoje, dizendo que ia voltar pra fazer isso. Olha que coisa impressionante, né? E eu na frente do meu escritório, só pra terminar, e na frente do meu escritório, tudo aconteceu hoje. Eu fico impressionado, quando eu na frente do meu escritório, eu, 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 quando eu vinha pra cá, eu, eu parei o carro pra, na calçada, na frente do meu escritório, na Cristóvão Colombo, ali quase perto da Cunha, pra pegar um documento, né? E o dono da, da confeitaria, o Canto Doce, que é o Delmar, que é meu amigo, né? Eu disse assim, daqui a pouco eu vou ligar a televisão pra ver o teu programa. Olha que, eu fiquei impressionado. Quer dizer, eu acho que eu vou pedir um cachê mais alto pro assunto, hein? Pessoal, nós voltamos, o Antônio te cuida, hein? Antônio, Antônio não, nós voltamos em seguida. pro próximo bloco. Estamos apresentando o Gourmês na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Sou patrocínio de Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Nós estamos continuando o nosso Gourmês na TV de hoje e hoje com a preta, a chefe do Notting Hill, que ela falou no bloco anterior, nas bolações que ela e o Rogério fizeram antes da abertura, inauguração não, da abertura do Notting Hill, né? Que parece que tá indo bem, né? Tá indo ótima. Bom, melhor. Aliás, a casa tem qualidade, é bonita, é agradável, é simpática. E a preta fez referência à torre da rainha e explicou por quê. E eu quero que ela... Chico, mostra aqui a torre da rainha pro nosso espectador pra eles ficarem, vamos dizer assim, com água na boca. Olha que coisa maravilhosa. É uma verdadeira torre, né? Nós temos doces e salgados na torre, né? Doces, salgados e... E a sobremesa. E a sobremesa, né? Exatamente. Olha que interessante, pessoal. Vale a pena. Diz a preta, né? E o Rogério corrobora, né? Que essa, vamos dizer assim, essa torre é pra duas pessoas. Eu acho que nem... Eu acho que umas quatro vão nessa. E me diz uma coisa, o pessoal, o horário, qual é o horário lá que você tem de funcionamento? A gente abre ao meio-dia e fechamos para a entrada às 9 da noite, às 21 horas. E, por exemplo, esse final de tarde, que é recomendado, se fosse em Londres, recomendariam o chá. Mas já estamos recomendando já um, vamos dizer assim, um happy hour. Um espumantezinho, vem bem nisso aí, né? A casa se transforma, né? Se transforma, né? Na verdade, o Londres foi projetado, a iluminação projeta pra um happy hour. Aí entra a parte dos vinhos, espumante, clero e coco também, antes de ser moído. E a parte toda salgada, né? Perfeito, legal. Eu tô falando tudo isso aí, nós temos que fazer outras coisas. Temos que trabalhar, né? Senão a preta vai estar tomando chum, que é só onda aqui, hein, Rogério? Eu vou deixar vocês conversando aqui. Tá. Não, mas senão tu vai conversar junto. Me diz uma coisa, preta. Tu vai fazer primeiro o quê pra nós? Primeiro, eu vou fazer a nossa Rogério. A massa do Rogério. Tá. Eu vou colocar a água. Eu não faço o Rogério, eu acho... Bom, vamos fazer... A Rogério, ela é uma... Seria, na verdade... Vamos explicar então pro nosso espectador, porque senão nós ficamos numa situação que... E depois eles me atacam na rua e eu digo, pô, não conseguia, o cara não conseguia saber como é que era. Por que tu colocasse com 250 gramas de água? Eu coloquei 250 gramas de água. Miligramas de água. Eu coloquei 250 gramas de água, 100 gramas de manteiga. Agora eu vou... Manteiga sem sal? Manteiga sem sal. Vou temperar com sal. Um pouquinho de sal, pra dar sabor. Eu não faço o Rogério, eu acho que há uns 15 anos. Então eu vou reaprender aqui com a preta. Vamos ver se a preta tá certa. É, vamos sim. Vamos lá. A última vez que eu fiz o Rogério, eu acho que faz uns 10 anos, foi na confraria Bom Gourmet, pra acompanhar o quê? Eu tô tentando me levar, olha, eu vou de novo, eu tenho que cozinhar esses... Compraria o Bom Gourmet, a confraria mais antiga do Brasil, em funcionamento, talvez. Mas em Porto Alegre isso dura, sem dúvida, fazendo 45 anos agora. Então aqui, nós temos que esperar a água e a manteiga derreter. Perfeito. Quando ela começar a ferver, a gente vai colocar a farinha. Sim, farinha de trigo. A farinha de trigo. Porque, na verdade, a base é a pata chum, essa massa. Sim, sim. A pata chum. Você já viu um programa na televisão, Preta? Eu tenho a impressão que era aquela Tablo Brasil, Brasil, Tablo, como é que é? A massa é Brasil, como é que é? Tem um negócio assim. É Masterchef, isso aí. Masterchef. Você tem tanto programa na televisão desse espaço de gastronomia, por isso que eu vi o vídeo aqui. Por isso que eu vi o vídeo aqui. Virou moda, né? Esse programa aqui não pode ser... É um programa de boa gastronomia, mas não pode ser um programa de receita. A receita tem que ser assim como nós estamos fazendo. Com tranquilidade, não tem obrigação nela. Ela tem que ser boa só. Tem que ser. E daí eles tinham que fazer essa pasta chum, e ninguém sabia fazer. Nossa, é mais simples do mundo, né? É simples. Mas vamos lá, vamos tocar. Então, nesse momento, ela começou a ferver ali. Sim. Derreteu a manteiga. Derreteu a manteiga. O Chico tá acompanhando ali ao teu lado, pode tranquilo. Pode falar tranquilo que o espectador tá vendo todo esse procedimento aí. E nesse? Quantos nós temos de farinha? Aqui de farinha nós temos 200 gramas de farinha. 200 gramas de farinha. Isso. E a gente tem que dar ponto nela enquanto tá no toro. Sim, e se não, é claro. Se não, ela vai... Aqui no Brasil se usa muito essa massa pra fazer risoles. Risoles, exatamente. Sem os ovos, ela se usa, que é a famosa massa do risoles, né? Isso, do risoles, né? O Chico, o Chico, o teu câmera, o teu diretor, ele fica copiando as coisas, depois vai testar em casa. Isso. Ele fleta, depois diz, pá, tava bom aquilo lá. É verdade? E se der errado, ele tem que ir pro Notting Hill, né? Tem a opção dele ir pro Notting Hill. E o Beto, como é o nome da mulher, Beto? É a mulher, Marisa. A Marisa do Beto, a Marisa do Beto, a Marisa do Beto, que é a nossa... Ela, ela, ele, ele sempre diz isso aqui, olha aqui, ela fica copiando, né? E ela, depois, ela vai à luta, Beto. Ah, bom, então tá. Agora tá ficando bonita a massa aí, né? Ó, o ponto da massa é quando ela começa a desgrudar, né? Isso. Da salteza, né? Isso. Isso. Patashu. Ó, patashu. Os caras, esses dias que eu vi na televisão, os caras começaram a botar. Fica impressionante. A gente vai desligar ela. É uma massa com três elementos. Uhum. Então, vou desligar ela e agora a gente vai pôr ela na batedeira. Na batedeira. Pode colocar. Como tem aquele processo de esfriar a patashu? Sim. De segurar, de esfriar a patashu. Eu trouxe ela e trouxe já uma resfriada também. Perfeito. Aqui. Toca de fio. Toca de fio. Toca de fio. Toca de fio. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL ABLAS Essa massa pode ser feita de duas maneiras, a gente diminuir o sal e não colocar o queijo e ela pode ser usada doce, daí ela vira a carolina. A carolina, essa é a carolina, claro. Essas carolinas. Forno pré-aquecido a 140 graus. Vamos lá, essa massa leva uns 10, 15 minutos. Se nós não conseguimos terminar, eu quero só avisar para o nosso espectador, se nós não conseguimos terminar no time do programa, porque o espectador sabe, eu sempre tenho dito que o nosso programa é ao vivo, então como muitas vezes a gente tem que estar uma preparada nas coisas e já trazer pronta. Mas fazemos aqui exatamente como é. Vamos lá, vamos tocar a ficha, toca a ficha. Que vai rechear com frango, né? Presta para mim uma... Fala, preta. Eu quero... Uma colher? Ali, a gente tem, só uma. É pequeno? Vamos lá. Aqui a gente colocou um pouquinho de manteiga no bloco anterior. Certo. Vamos colocar o frango. O peito de frango já desfiado. O frango foi desfiadinho. Certo. Tá bom, né? Como a Gugérris é uma massa que já vai muito à manteiga, a gente diminui um pouco. Claro. A manteiga do frango. E o sal também, a gente diminui um pouco. Perfeito. E vamos temperar só um pouquinho. Hoje a Marisa vai se deliciar, né, não é, não é, Beto? Aqui é só o processo para... Sim. Tu ferver, tu ferver, tu ferver, tu ferver o frango e daí desfiar. Desfiar. Tá. O limão pepper, que é um tempero à base de limão e ervas. Sim, limão pepper. Uhum. O cream cheese. Quanto põe de cream cheese aí, ó? Aqui, ó. Com 100 gramas, 50 gramas? 50 gramas. 50 gramas, por favor. Baixa bem o nosso fogo, ele tá bem, ó. Esse fogo é forte, hein? Tem que cuidar mesmo. Sempre eu chamo atenção, esse fogo no meio aqui, eu digo sempre, pessoal, é forte. A gente não acredita que é um fogão normal, mas esse aqui é... Esse aqui é bem forte. É. Ó. E a gente vai dar unidade para ele com creme de leite. Sim, praticamente a mesma coisa. Nesse processo já desliga, não precisa mais. Certo. Nesse processo. Na hora do creme de leite já só pode desligar. É só mexer. Que é uma boa medida também. Tá bom o cheiro, né? A gente sempre diz pena que até eles um dia vai transmitir o aroma. E aqui a gente trouxe umas ervinhas finas. Sim. Pra dar um... Um toque. Pra dar um toque, um clima. Pra dar um sabor. Cada um daí colhe a sua erva pra... Muito bom, hein? Esse aqui, ele já tá pronto o recheio. Vocês viram que barbada aí o nosso recheio do nosso Gugelis aqui? Aqui ela já tá pronta. Vamos colocar ela numa... Pra deixar ela separadinha aqui. Já pra liberar. Perfeito. Ó. Tá. Ele é um recheio cremoso. Sim, sem dúvida. Tá. Me diz uma coisa, preta. Pro que tu trouxesse um Gugelis pronto, tá? E como é que tu recheia ele? Vamos lá. Vamos lá fazer... Depois nós vamos pegar o que tá no forno, Mas a gente, pra mostrar ele saindo do forno, né? Vamos fazer uma experiência pro nosso... Eu tenho até pra o pessoal saber. Esse aqui a gente fez. Esse Gugelis a gente fez à tarde. Sim. Hoje é tarde. Aham. Só pra mostrar como ele fica também, malhado. E como eu faço. Vamos lá. A gente tem uma mão aqui e é a mesma coisa, ó. É a mesma coisa. Ó. O processo. Quanto mais tempo ele descansar a massa... Pela pena. Mais ele desenha. Mais ele desenha. É interessante. Muito boa essa... Muito bom. Rechei o nosso Gugelis. Vamos rechear. A gente vai mudando a torre, né, Rogério? Os clientes vão pedindo. Ah, a gente quer mais isso, mais aquilo. E a gente sempre conversa que quem escolhe mesmo é o cliente. Claro. Eles queriam mais Gugelis. Antigamente a gente usava uma. Uma Gugelis. Quando a gente montou a torre, era um Gugelis. Era um Gugelis. E o cliente, não, mas eu quero compartilhar. Então agora ele tá indo. Ele tá... Assim, ó. Ele tá vindo numa versão menor. Ele tá diminuindo o tamanho do Gugelis. E aumentamos a quantidade. Aumentamos a quantidade. Claro. Aqui a gente vai cortar ele no meio. E ela é uma... Essa massa, ela é uma massa bem fininha. É só uma caçinha. Mostra aqui pra televisão, né? Ó. É a massa pronta, é só uma caçinha. Então é praticamente... É só o recheio mesmo. Ó. Tá bem. Tá ótimo. Eu preciso de uma colher. Sim, senhora. Olha só. Hoje eu tenho um ciliar importante. Colher. Ó. Tá ótimo. A gente não tem dinheiro aqui, preta. Ah, é? A gente não tem dinheiro. Isso aí a gente tá bem, tá bem. Tu me diz uma coisa. Tu quando tu faz... Quando tu serves a... 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 A torre. Hum. Esse Gugelis, ele... Tu não... Nós estamos com uma mania que tudo tem que ser quente. Mas ele vai... Ele vai como... Vai a natural, assim, né? Sim. É? Tá certo. É porque, na verdade, o Gugelis no Norte em Rio, ele é servido de duas formas. Ele é servido no Alacarte, neste tamanho. Certo. Ele vem em uma saladinha junto. Se o cliente quiser pedir só o Gugelis, ele vem em uma saladinha junto. Uma maionese de ervas. Com café ou com chá. Daí o cliente diz, ele não vai, não vou querer consumir a torre, é muito grande, eu vou querer outra coisa. Tem outros itens, que a gente tem toda a doceria e a parte de Alacarte também. Perfeito. Fica bonito, fica legal essa. Boa ideia. Vamos decorar? Vamos. Isso é boa, né? Pra uma saladinha, uma coisa... Uma saladinha, um prato diferente, né? Sim. A gente coloca o Gugelis aqui e aqui a gente fecha. Olha que beleza. Eu vou poupar o espectador hoje, agora, e provar, mas não vai terminar o programa aqui, senão eu vou deixar aqui o nosso Gugelis aqui. Põe ali. E essa? Ah, essa aí é a... Essa aqui. E essa tu vai... Essa aqui eu vou montar, né? Essa tu vai montar a lemon pie depois, pequenininha, mini? Mini. É, essa que compõe a torre. As nossas doces. A lemon pie tá aqui, a lemon pie pronta, que ela vai fazer aqui pra nós. O processo da confeitaria é um processo que... Ele é demorado, ele não dá pra gente fazer com pouco tempo. Mas então a gente trouxe a massa da lemon pie, trouxe o recheio e trouxe a manga de confeitar também com merengue. A massa da lemon pie, ela é... É a sucré. É a sucré. É a sucré. Eu botei sucré. É, explica pro espectador sucré, porque eu posso até entender, mas ela não entende. O pate sucré é a base de manteiga e açúcar e farinha. Essa é a base do pate sucré. Pate sucré porque tem bastante... Mas ela é mexida com a mão. É, ela, na verdade, ela é fritada. Ela deve ser mexida, misturada com a mão. É. Aqui, ó. Essa aí. Explica pro espectador, porque... Essa é a base do... Esse é o pate sucré. Tu vai montar essa lemon pie aqui, que o espectador tá vendo aqui na minha mão e mostra, Chico. Tá? Essa lemon pie que vem na torre e que é o tamanho... La lemon pie, você sabe, tem pequenininha, tem grande, tem grande, né? Essa é pra acompanhar. Opa! Tá tão boa. Vai ter que... Vou ter que provar. Vai ter que comer. Olha, gente, o programa ao vivo tem a melhor coisa do mundo, né? Parece que eu tô provando. É coisa da minha equipe aqui. Eles queriam que eu fizesse isso. Antes de... Quer dizer, antecipei a prova da lemon pie antes de provar com o Diego. Uma coisa maravilhosa. A minha produtora ficou... A minha produtora, que é a Alexia, que vocês conhecem, ela fica horrorizada comigo. Não, mas ela tá mudando os conceitos de comunicação, na gastronomia. Não podemos ficar tão formais assim. Então, por essa razão, lemon pie pra vocês, Grisana, ó. Tá bom? É a legítima. Olha o horário de satisfação. Não dá nem ter um botado hoje. A tobremesa já foi garantida. Tá prejudicada a nossa... A equipe, né? Não, a nossa torre tá prejudicada. A torre já foi. Não, a torre. Eu tenho certeza que os espectadores adoram quando acontecem essas coisas. Mas é que ela é uma massa delicada mesmo. É muito delicada. Ela é bem... Muito boa. Na verdade, a nossa, ela é a... Ela é o meu pai original. É o original da francesa. Porque ela não tá no leite condensado. Ela é limão. Tá aqui, ó. Cheio. Ela é limão siciliano, açúcar, gema, amido. O creme. Raspas de limão e manteiga. Sim. E o creme fica assim. As gurias lá da... Nossa cozinha já produziram de tarde. Como é que a pessoa... O que é o pessoal da televisão aí? Bom, a cozinha... São mais seis pessoas, mais seis colaboradores. Nós temos duas patissie, que é a Yasmin Garcias e a Lilia Vargas. Temos o nosso padeiro que trabalha com pães artesanais, que é o Ronan, a Angela e o Eric. Compõem a nossa cozinha hoje. Tá todo mundo assistindo lá? Isso, tá todo mundo lá. Todo mundo lá assistindo. Todo mundo assistindo. Então, você... Olha aqui, ó. Eu tô... Eu tenho... Parabéns, prenta. Anis e pôr. Viu como é que é? O pessoal tá... O pessoal fica ligado na coisa. Bom, Alstom, deixa eu... Então vamos fazer mais um recheio nessa... Vamos fazer. Nessa... Nessa gurias aqui, pra depois o pessoal não reclamar de mim. É, só tinha uma. É, só tinha uma. Ao contrário, tem um monte no forno ali. Mas vamos fazer. É a repetição do que a Preta fez pra nós no começo do programa. A nossa gurias, olha, vocês todas têm a mesma consistência. Todas têm a mesma consistência. O recheio da... O peito de frango. O peito de frango. O creme de leite. Prenx, elas finas e o limão pepper. Tá certo. Tá certo. Coloca ali junto com a outra, vamos dar um toquezinho no tomilho. Aquele toque no tomilho. Pimenta biquinho. Pimentinha no biquinho pra dar um gostinho. Pra dar um gostinho. Coloca ali do lado da outra. Eu já vou... Acho que tem que fazer mais uma pescurinha aqui, assim. Vamos fazer assim, ó. Fica mais bacana. Esse é o nosso... É o nosso Gugelis da... O Gugelis da Preta. Da Notting Hill da... 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 Vamos dizer... O que que tu... Depois a gente fala. Vamos encerrar esse bloco e voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmês na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, voltando no nosso programa hoje com a Preta. E o Rogério lá da Notting Hill. Ela... Nós mostramos... Nós brincamos bastante. Mas foi um programa muito agradável. Está sendo um programa muito agradável com as receitas. Primeiro a explicação sobre a toa. Está maravilhosa. Tu vai dar uma explicação depois da... Conteúdo, né? Conteúdo. Mas de qualquer forma nós vamos preencher agora. Aquilo que eu já tive o prazer de degustar. Que foi a torta de Leymond Pike. Que foi um dos itens escolhidos para o tigre que fazem parte da tua torre. Então vamos lá. Lama, pai. É essa massa que é feita... Pra ter sucre. É, pra ter sucre. Que é feita com... Manteiga. Ela é feita com farinha. Açúcar, manteiga e gemo troco. Só. Normal. Tá? Bate normalmente. Não precisa crescer. Não precisa fazer nada. Não, ela é. Ela é... Na verdade, é uma massa que a gente trabalha com uma massa. E vocês viram quando eu peguei, o espectador viu quando eu peguei que ela... Ela praticamente se... Ela não pode trabalhar muito porque ela fica elástica e não é o caso. Exato. Não é o caso. Ela pede a crocância. E facilidade de... Ela se desmancha quase na boca. Né? Bom, daí tu faz uma forminha. Como é que tu faz essa forminha? Tu tem forma? Tu tem... Sim. Uma forminha assim. Uma forminha assim. Uma forminha de aro removível, né? Aquela de aro removível pequenininha. Essas casas de... Sim, normal. Padaria tem. Tem todos os tamanhos. Tem normal. Tem todos os tamanhos. É tudo com coisa. Não temos nada de... Não temos nenhum milagre aí nessa história. Né? Nem, Rogério. Nem o... O creme... O creme... O creme lemurigante, né? É. Que é o creme de limão. Ele é de limão ciliano. É de água, suco de limão, açúcar, gema, amido, raspas de limão e manteiga. Perfeito. E tu mistura tudo isso aí e bate? Não. Não? A gente faz ele... Viste como é bom perguntar? Viste como é bom perguntar? A gente primeiro mistura. A gente mistura todos os ingredientes. Não vai ao fogo, é banho-maria. É, não vai ao banho-maria e vai dando ponto nele. Não vai direto no fogo até pra controlar a certeza. Nem batedeira, nada disso. Perfeito. Não, por isso que eu perguntei. E se a gente não começa a inventar muito aí, o Jair é levado na batedeira, né? Não, não, não. Um mix, qualquer coisa desse tipo, não? Aqui a gente vai montar. O suco de limão siciliano é mais forte. É mais forte. Tem que cuidar. Ele é toda uma característica própria do limão siciliano. Então, essa cremosidade, esse jeito certo, eu agradeço muito as gurias, né? As gurias lá, as nossas colaboradoras, a Yasmin, a Lilia, que elas são cá aqui nisso. São estudantes de gastronomia da Unirida. E a gente trouxe pra agregar a equipe. A gente quis qualificar muito bem a nossa equipe. Então, a gente quando pensou em montar uma equipe, a gente quis pessoas qualificadas. Porque o que faz a diferença são as pessoas e o comprometimento. Então, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu isso. Estamos bem. Estamos bem. Depois desse processo, a gente recheou ela. Recheou com creme de limão. Com creme de limão, um lemon candy. E agora tu vai fazer um detalhezinho dela. Aqui a gente faz o detalhe pra finalizar. Ela é clássica, né? A Cátia Flores tá dizendo assim, parabéns, preta. Tá lá no programa, tá na tua... Cátia Flores. Aqui, nós vamos fazer clara, 30 de clara, pra 100 gramas de açúcar. Sim, isso vai bater. Banho Maria. Vai bater. Não, a gente vai colocar Banho Maria. E vai. E vai. Mesma coisa do Menoncante. Ó, a gente vai... Rogério, pode, por favor, ligar pra mim. Vou ficar apertando, né? A preta tá elaborando, tá corrigindo. Parabéns, a cada dia deliciosa as receitas. A Sônia tem acompanhado o nosso programa todos os dias. Olha, aqui a gente... Eu tenho agradecido até. Finaliza com o maçarico. Olha. A gente queima ela pra dar acabamento. Pra dar o acabamento, né? Uhum. Porque o acabamento clássico dela, né? Como é a receita original. É a receita original. Do lemon pie. Do lemon pie. E em porção... Mini. Mini mono. Tá. Compor a torre. Tá bom. Só pra fazer uma exposição ali, que agora nós vamos falar sobre a torre. Vamos fazer um tolucar assim, pra ficar bonitinho na televisão. Não tem nada. Vamos dizer assim, a pimenta não é pra acompanhar, não é pra comer. É só pra compor ali a cor. A cor na televisão. A cor da televisão. Tá certo. Olha que bonita, né, mon pie? Vamos dizer assim, diríamos a mini lemon pie. A mini lemon pie. Aqui é produto da nossa torre. Agora vamos fazer o seguinte, como nós estamos... Nossa, eu já fiz a prova, graças a Deus, já estou orientado, né? Que bom, né? O espectador me diz assim, eu gosto desses micos, aí se mostra que o programa é ao vivo mesmo, a coisa é... A gente faz isso mesmo, não tem programa... Sim que é bom. A gente não dá a nossa vontade também. É, né? É claro, mas é pra isso mesmo, nós estamos aqui, porque se eu começar com formalismo, daí eu não sou eu também. Ô, preta, me diz uma coisa, nós começamos o nosso bloco falando da tua torre, da torre da Nota em Rio. Da Nota em Rio, da rainha. Eu tenho ideia muito boa e acho que ela é tomada na sua integralidade ou até na sua individualidade, né? Tu mesmo explicasse que serve, tem um prato individual no cardápio, que é a própria Gougers, com salada. Eu achei interessante a ideia, tomando com chá ou tomando com café, uma coisa assim, fica ótimo, né? Bom, até para os menos votados, até com uma cerveja se quiser, mas eu acho que não recomendaria. Tem problema, gente. Os fumantes combina, os fumantes combina com a torre. Aliás, eu estou hoje muito, eu hoje estou, vou avisar pra vocês, estou muito tranquilo assim, com relação a não trazer um brinde, porque eu sempre, a minha ideia da Nota em Rio era uma casa de chá, mas eu já me arrependo de não ter trazido um espumante mesmo, porque daí a gente já estava tocando o barco aqui. Nesse momento, no Nota em Rio, a gente já entra no nosso happy hour, né? Nesse momento, no Nota em Rio, a gente já servimos a torre e o cliente pode ir lá e conhecer o nosso happy hour, que além da torre, que é um dos itens do cardápio, nós temos ainda sanduíches, tábua de queijos, não é, Rogéria? Sim. Temos massa, risotos. As pizzas. As pizzas. As pizzas, espumante, vinho, cervejas artesanais. Eu acho que é por aí, é por aí, né, Rogério? Tá bem? Eu acho que tu... Um detalhe da torre, essa torre ela foi concebida, foi estudada em cima do hábito da rainha. Sim. É mesmo? O hábito da rainha. O que que eles comem, o que que a família come. Exato. Bom, então vamos fazer o seguinte, e fala. Não, e a gente tentou traduzir pra nossa culinária também alguns, aqui tem itens, tem elementos que eles comem lá, que não pode faltar no chá das quatro e meia, cinco horas lá, né? Então foi... O horário elástico do chá, das quatro às seis, vamos dizer assim, né? O nosso já tá bem elástico, já tá bem, às duas da tarde já tem chá lá. Às duas, às nove, as pessoas querem tomar chá. Bom, vamos fazer o seguinte, pra agradar os olhos e os ouvidos dos nossos espectadores. Vamos discriminar a nossa torre aqui. Só por detalhes pra ver. Vamos lembrar elas. Vamos lembrar elas. Ah, então. Tá aí, daí a gente pode dar uma explicação pro espectador. E dar uma olhada no... É, que nós temos aqui pra dar inspiração na próxima chegada lá na... Na Notting Hill. Conta pra... Conta, o Chico, nós estamos com a mesa... Nós estamos com a mesa posta aqui. Explica pro nosso espectador o que que temos aí, tá? Nós temos um brownie. Nós temos um brownie tradicional, 70% chocolate. Sim. Temos a tortinha de frutas, que ela é com a recheio de creme de confeiteiro. Creme de confeiteiro. Temos a tortilete de caramelo salgado com ganache. Ah, com ganache. Chocolate, né? Por chocolate 70 também. Também, 70% por. Interessante. Olha que coisa. Só isso aqui já... Ah, nem me fala. E aqui nós temos uma parte, depois a gente monta depois o espectador. E aqui, que é o meio da torre, né? Mota de perto aí, Chico. Isso, olha aí. É o meio da torre. O muffin. O muffin normal. O muffin de frutas, né? Sim, o muffin de frutas. Nós usamos aqui as frutas, né? As frutas da estação. Interessante. O bolinho de laranja. Deixa eu ver esse muffin aqui. Eu posso cortar? Claro que sim. Vamos cortar, para pegar uma faca aqui. Não. Para o espectador ver. Nós temos que mostrar aqui. Nós não podemos fazer tudo isso aqui num programa, mas a gente mostrar não paga imposto. Está bem macio esse muffin aqui. Desculpe a mão aqui, vocês estão vendo, mas está bem macio. Olha. Olha que beleza. Está aqui. E esse é com abacaxi? Esse aqui. Kiwi. Kiwi. Olha que beleza. Olha aqui, gente. Olha. Deixa eu até... Olha aqui, olha. Olha. Eles riem aqui na televisão. Vocês já estão rindo de mim também, né? Eu vou provar o muffin aqui. Olha aqui. Trigo. Digi. Está bom. Ficou maravilhoso. Baciu. Bom, e quem mais nós temos aí? Se não, para terminar o programa, não vamos contar com a torre toda. O bolinho de chocolate. Ah, fica bom esse trato com Kiwi, hein? Um bolinho de chocolate. Tanto o bolinho de chocolate quanto o bolo de laranja não vai em leite. Não vai em leite. E a torre e os salgados. Os scones, né? Os scones, que é muito tradicional. Não pode faltar lá. Inglês, né? Isso. Inglês, né? Isso. Inglês. E os mini croissants. Certo. Olha que beleza. O Ronan, o nosso novo padeiro é... É craque. Ele se inspirou hoje. Hoje ele está muito inspirado. Vamos lá. E agora a base. A base dela são os sanduíches de pepino, que não pode faltar. A gente precisa... Não tem, não... Não tem como, não tem como. O brioche. Certo. Um briochezinho bonitinho. Um brioche bonitinho. Que coisa linda, gente. Deixa eu ver. Esse aqui, ele vale a pena. Olha aí. Olha aí. Uma manteigrinha com esse brioche. Vai uma geleia. Vai uma geleia e vai uma manteiga. Claro. Os quiches. Tem o de alho poró e alohane. É peito. Sim, os quiches tradicionais. Tradicional. Que churro alohane e o de alho poró. As nossas grujeres que produzimos hoje, as mini. E o sanduíche de hummus e pasta de tomate seco. Certo. Faz hummus com hummus. Tomate seco e alface. Alface e o sanduíche de pepino. Olha aqui. Vocês vejam que isso é uma happy hour maravilhosa. Nós demos o time no programa. Depois não mostramos nem como é que está o nosso... Ah, está crescendo. Está crescendo. Está crescendo. De qualquer forma, gente, o nosso programa está terminando. Infelizmente, para vocês não... Esse foi um programa alegre. Eu agradeço muito o Rogério e a Preta. Porque eles estão trazendo para Porto Alegre. Eles estão montando em Porto Alegre uma casa de chá que não é uma casa de chá. É uma padaria, é um restaurante, é uma casa e uma doceria. Então, vocês podem frequentar com toda tranquilidade. E se tivesse grau no Gourmet na TV, nós estaríamos no grau máximo de qualidade no produto que a Notting Hill faz para nós e nos traz a nossa alegria. Mais uma qualidade da gastronomia que nós queremos mostrar sempre aqui no programa. Nossa gastronomia. Muito obrigado, Preta. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a vocês pela paciência de aguentar, inclusive, os meus micos. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade.